Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se a gente subir pô do prédio, calma aí, calma aí, cuidado, tô indo pelo outro prédio, sim, sim, pode subir, pode subir, pode subir, vai Cabeu um, só o de cima, só o de cima Não sei, Guilherme, tá com um kit sobrando? Sobe aí, não deixa... Não dá pra você atrasar, Guilherme. Tenta, dá sim, dá sim mesmo, eu acho que dá. Calma aí. Eles estão no primeiro ou no segundo? Segundo, tá, eu acho. Eu tenho supras, eu tenho supras. Calma aí, tô terminando de vigilar. Tá fazendo smoke? Eles estão nesse andar aí ou é ela? Eles estão o que? Não dá a escada? Encontre aí no prédio, esconde aí no prédio de novo. Dei dano, dei dano. Vem, 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 Nix. Tivinando, dei dano. Segundo, numa aqui comigo. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tomei muito. Calma, calma, vou. Vou. Vou, vou. Tô final, tô final. Tô apó, amor, amor. É, a gente tem que tentar nocar eles não encorrar eles A gente juntaram tudo lá no Earth É, saiu Tô indo no topo aqui já O cara tem que na época também É Pô, te amo Pô, te amo Tô indo no topo aqui Ó o carro Sou eu Não, não, não É, eles, caiu um deles, caiu aí, ó Stormy, acabou de cair Bora, 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 bora Não gostaram que eu não põe um cator que não Não escutei nada aqui ainda, não escutei nada. Fazer H em cima. Vamos entrar aqui, vamos lá. Foi, foi, foi. 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 Foi que não, foi tudo. Foi do cara. Mas aqui, na esquerda, cuidado, aqui na esquerda. Mandar jogar dois ali. Cuidado! 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 Estou na sala aqui! Ela já foi! Marca o bug aí! Boa! Foi tudo? Cuidado! 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 Eu também! Cadê teu carro? Dá a carona. O mirado tá atrás ali Calma aí, não Pode ir, pode ir Eu vou pegar meu carro Eu vou, vou nessa porra Tomar dando gás Vai pegar nunca A gente não tá cedo Peguei um Peguei um Ah, velho, o cara fica no morro Meu Deus, joga igual doente Boa Oh, velho, puxiste pra caralho Tchau Tchau